Bom dia, um dia abençoado para você, para a sua família, para todas as pessoas que você ama e quer também. Gente, é muito bom estar aqui. Eu quero pedir hoje a Deus, Deus colocou uma palavra no meu coração, portas abertas. Nós vamos pedir agora a Deus que você comece o dia de hoje com portas abertas. Portas abertas na empresa, portas abertas no trabalho, portas abertas na fábrica, portas abertas na sua loja, portas abertas em tudo o que você faz. Sabe, não importa quais os problemas ou situações você esteja enfrentando, mas há um Deus que vai abrir portas hoje para você. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A porta que ele conduz ninguém pode fechar. Uma vez a porta aberta ninguém vai impedir você de vencer os desafios que você tem. Então seja lá qual for a luta, seja lá qual for a batalha, seja lá qual for o desafio que você estiver enfrentando, juntos a gente consegue. Então uma porta vai se abrir para você, não tenha medo do que está por vir, não tenha medo do que está diante de você, não tenha medo dessa situação. Juntos nós vamos vencer e nós vamos suplantar as fases difíceis e que nos atribulam. Porque há um Deus que abre portas onde nem parede tem. Faça agora por favor o pedido. Qual é a porta, coloca aqui nos comentários que você quer aberta. Escreva aqui qual a porta que você quer aberta. Escreva agora nos comentários. Eu quero essa porta. É uma porta de trabalho. É uma porta da cura. É a porta da restauração. É a porta da reconciliação. É a porta, sabe, da prosperidade, da felicidade. Eu não sei qual é a porta que você precisa. Mas uma vez que invocamos a Deus, Ele ouve a gente. Ele responde a gente e com certeza se movimenta para nos abençoar em meio a tantos momentos difíceis. A porta que Ele abre, ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar para a gente. Combinado? Então nós vamos agora fazer essa oração e Ele vai abrir portas. Um pedido que eu quero fazer a você antes da gente orar e eu trazer a promessa. Está vendo a palavra inscrever-se aqui? Clica aqui em inscrever-se. É gratuito porque nós estamos numa corrente de oração. Então todo dia essa oração acontece nesse horário. E quando você clica aqui em inscrever-se, o seu nome vai direto para a oração. Já está no canal de oração. Olha que bacana. É gratuito. Três passos. Clica em inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Você ativa. E a palavra todas. Você clica de novo. Escrever sininho e a palavra todas. Porque todo dia você vai ser avisado a hora que a gente entrar em oração. Viu como é bacana? E um outro pedido. Deixe o seu like agora. Clica ali em gostei. Isso vai ajudar o nosso vídeo a ser recomendado com muito boa vontade para mais pessoas que precisam de apoio. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor. Ele vai abrir essa porta para você. Confia no Senhor. Ele vai resolver esse problema que está encalacrado. Confia no Senhor. Ele vai destravar os seus caminhos. Confia no Senhor. E até o que estava dando errado. Vai dar muito certo. Pai, nós agora oramos por todas as pessoas que estão aqui. E pedimos, abra as portas para ela agora. Visita agora esta pessoa, Senhor. Onde quer que ela esteja. Visita essa mulher. Visita esse homem. Visita este pai. Visita este marido. Visita esta esposa. Visita agora esse empresário. Visita agora todas as pessoas. Aposentados, pensionistas, trabalhadores, executivos que oram conosco. Meu Deus. Uma porta tem que se abrir hoje para essa pessoa. Uma porta tem que se abrir hoje na casa dela. Uma porta tem que se abrir hoje na empresa. Uma porta tem que se abrir hoje no trabalho. Uma porta tem que se abrir hoje no escritório. Uma porta tem que se abrir hoje para ela. Senhor, visita ela agora. Nos lugares mais difíceis. Nos lugares mais difíceis. Onde quer que ela esteja. Na situação mais caótica. O Senhor é especialista em coisas difíceis. Então vá com ela. Abrindo porta no trabalho, na empresa, na fábrica. Fazendo a evolução do negócio dela. Sabe, Senhor. Depois dessa oração, esta pessoa vai entender e vai perceber o quão forte ela é. E o quanto as coisas vão acontecer de bom, de bem para ela. E ela há de vencer cada desafio que ela tem. Ela há de vencer cada batalha. Venha sobre ela. Venha sobre ela. Sustenta ela com a tua mão. Segura na mão dela. E não a deixe cair no caminho. Eu abençoo a vida dessa mulher. Eu abençoo a vida desse homem. Eu abençoo a vida de cada pessoa que chegou aqui. E que agora ela seja abraçada por ti. Tocada por ti. Restaurada por ti. E abençoada pelo Senhor. Para vencer todas as batalhas e desafios que ela tem. Eu entrego a sua vida nas mãos de Jesus. Eu entrego sua casa nas mãos de Jesus. Eu entrego sua família nas mãos de Jesus. Eu entrego seu caminho nas mãos de Jesus. Senhor, quebra as portas de bronze. As trancas de ferro. Endireita os caminhos dessa pessoa. Abra portas onde nem parede há. Que a luz brilhe sobre ela. Que a força esteja com ela. Onde quer que ela colocara suas mãos. Pisar os seus pés. Seja ela completamente iluminada, protegida e abençoada. Eu entrego sua casa. Eu entrego sua vida. Eu entrego sua família. Os seus caminhos. Nas mãos do Deus. Que é todo poderoso. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Sua vida está impactada. Está abençoada. Portas se abrirão. Coisas extraordinárias vão acontecer. Contem conosco. Todos os dias da vida de vocês. E lembre-se. Deus é poderoso para fazer muito mais. Do que pedimos e pensamos. Eu quero desejar a vocês um dia muito feliz. Envie essa mensagem no seu grupo de WhatsApp. Vamos fazer o dia de pessoas. Também ser de portas abertas. Está bom? Compartilhe. A vida não é religião. É Jesus no coração. Saúde, paz e muita prosperidade.